Atenção, você acaba de ser presa na operação Lava Zap Seu Zap está confiscado e você não poderá mais enviar mensagens para mim Devido ao grande risco de eu continuar me apaixonando Eu vou de novo te ligar pra lembrar que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir Eu sou mais um soldado abatido E eu vou de novo te ligar pra lembrar que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir Eu sou mais um soldado abatido Eu te conheci em menos de duas semanas Já tava pensando, carai, tô apaixonada Eu sei que é loucura, mas não sou de perder tempo E nem tenho argumento, então se lá vem pro meu lado Pra eu dizer que cê é mais linda que o gol do Luan Na final da liberta de 17 Cê é tão perfeita que o único defeito é ficar usando os memes da crete Cê é a palavra da linha da página do livro Mais foda que eu já li Cê é tanta coisa boa que eu poderia passar o dia falando de ti E eu vou de novo te ligar pra lembrar que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir Eu sou mais um soldado abatido E eu vou de novo te ligar pra lembrar que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir E eu sou mais um soldado abatido E é o seguinte, você está sendo preso agora por excesso de gostosura Poderia se direcionar até na minha boca e conquistar a pena de me amar pra sempre Bom dia grupo, mas só pra alguns eu já acordei abusado Porque eu não tô com ela do meu lado, eu tava falando da vacina Já sabe que tá condenada a esse crime De não ter me conhecido antes esse é crime Entra na minha vida e rouba toda a minha tensão Já comando de crime, sabe que eu fiz um filme Já são rosca na casa do meu socrão Realmente tu é um anjo caído E eu digo parabéns a todos envolvidos E eu amo até seu susto, eu tô treinando pra ser O DM do seu clube, e é complicado E eu quero webinar agora no terceiro Eu fiz mó boy pra nós poder se ver Sinceramente eu prefiro você Deixa eu lembrar que você sempre comemora Me deixa sair fora, isso pra mim não dá só pra gostar A gente sempre se namora E depois da briga só se machucar Eu vou de novo te ligar pra lembrar Que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir Eu sou mais um soldado abatido E eu vou de novo te ligar Pra lembrar que eu te quero comigo E por mais que eu não queira admitir Eu sou mais um soldado abatido Mano, que que eu posso fazer, véi Que que eu posso fazer Mano, ela é muito linda, véi Parece uma geladeira novinha Electrolux, frost free, duplex 360 litros, da Corrinox Parte frontal com controle de temperatura externa